Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Eu sou o Bruno Nepo e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro que eu recebi da editora Vozes em parceria aqui com o canal, chamado Ser Livre com Sartre, do autor Frédéric Allucci. Eu acho que eu disse o nome dele certo. Eu conheci esse autor lendo esse livro e já tô muito empolgado com a maneira com que ele escreve e já já eu digo pra vocês porquê. Mas antes eu quero convidar você a curtir o vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui dá uma conferidinha aqui embaixo porque às vezes você assiste o meu vídeo e não percebeu ainda que não se inscreveu. E se você já é um querido inscrito aqui do canal, eu quero te convidar a deixar também o seu comentário não se esquecer de ativar o sininho das notificações e se gostar da minha indicação de leitura compartilhe nas suas redes sociais porque vai ser muito importante pra divulgação do canal. A proposta do livro é falar um pouquinho sobre a filosofia do Sartre. Jean Paul Sartre, aquele filósofo bem pop conhecido por muitas pessoas porque ele viveu ali no começo do século XX e trouxe o existencialismo pra um âmbito muito mais amplo questionando várias coisas e colocando em xeque inclusive o papel de Deus na sociedade inclusive o papel da própria liberdade humana em relação à sua construção. Aqui no livro o autor tenta cobrir então essa filosofia mas colocando como ponto central o tema da liberdade. Então a partir da ideia de que podemos ser livres, inclusive é o que traz aqui no título, ele vai acompanhando todos os temas, os principais conceitos da construção do pensamento do existencialismo ateu do Sartre pra colocar sobre nossas mãos a condição de sermos livres, mas não só isso, de construirmos o nosso próprio destino. O livro é dividido em quatro partes e cada parte traz vários subtemas que dão conta assim de, vou dizer, uns 90% de toda a filosofia sartreana. É claro que por ser um livro curto e de fácil leitura, é uma experiência de conhecer a obra do autor, de entrar em contato com ela, mas não de uma maneira muito aprofundada, não de uma maneira teórica demais ou, quiçá, acadêmica. Aqui a intenção do autor é trazer a filosofia do Sartre e aplicá-la a nossas vidas. Inclusive no final de cada um dos capítulos ele traz um box com algumas perguntas pra que você possa refletir sobre a sua vida e também algumas perguntas que podem levar você a agir de uma maneira diferente ou de aplicar alguns dos conceitos no seu dia a dia. São nessas partes aqui então que você é convidado a não só retomar os conceitos do capítulo, mas também a aplicá-los na sua vida e no seu dia a dia. Inclusive esse é um dos maiores pontos altos do livro, porque a linguagem é muito fácil, é de fácil compreensão e não diminui em nada a experiência de conhecer a filosofia do Sartre e muito menos não banaliza os conceitos filosóficos do autor. Muito pelo contrário, a linguagem ela facilita o seu entendimento. E não só a maneira com que o autor escreve, mas também os exemplos e também as experiências próprias que ele traz pro livro. Ele traz inclusive algumas narrativas que poderiam ser de pessoas muito próximas a nós ou se não de nossa própria vida. Esses exemplos, eles não são só práticos, mas também eles são didáticos. Aqui eu posso também exaltar outra característica interessante desse livro, que é trazer várias, diversas obras do Sartre pra conversar. Muitas vezes a gente meio que separa aqui o livro Existencialismo é Humanismo e o Ser e o Nada como obras maiores do Sartre ou como obras mais centrais e discute os temas dele somente com essas obras. Mas aqui não. Ele traz inclusive obras literárias do Sartre e extrai delas trechos que contribuem muito pra compreensão da temática central. Então ele traz aqui a náusea, ele traz as mãos sujas, entre quatro paredes, as palavras. E assim ele vai conversando, indo e vindo no texto do Sartre e no próprio texto com a temática central, que inclusive é a liberdade. Eu achei assim a leitura bem rápida e bem prazerosa. Inclusive eu terminei ele em poucos dias e eu acho que se eu tivesse dedicado exclusivamente à leitura do livro, eu leria em menos de cinco horas, por exemplo. Então não é só porque ele é curtinho, ele tem aqui 130 páginas mais ou menos, mas porque ele flui bem. É uma leitura muito fácil, muito tranquila. Além disso, é muito difícil você não se identificar com as coisas que ele fala aqui, porque o existencialismo ele fala sobre a nossa vida, a nossa vida prática. E inclusive ele toca em assuntos muito psicológicos. Eu esqueci de falar aqui no começo, né? Mas o autor ele é psicólogo, ele é formado também em psicologia e ele é professor de filosofia lá no Liceu Charles de Foucault em Paris. Então é um cara que está muito acostumado a trabalhar com essa ponte entre a filosofia, a psicologia e aqui ele faz de uma maneira maestral. Bem interessante mesmo. Para mim, que já conhecia a maioria dos temas aqui, foi ótimo retomá-los sob um viés diferente, sob uma costura muito mais interessante do que pegar exatamente a obra do Sartre e debruçar sobre ela. Eu destaco, assim, uma das melhores partes do livro para mim foi o capítulo em que ele tratou sobre a má fé. E eu já entendia muito bem esse conceito, mas aqui ele desdobra esse conceito em dois outros. Determinando, assim, indivíduos com má fé como asquerosos ou frouxos. Dois tipos de indivíduos. Aqueles que se acovardam diante da liberdade que tem e aqueles que usam da liberdade que tem para manipular ou para pisar sobre os outros. É bem interessante essa parte e, assim, para mim foi uma novidade a maneira com que ele tratou a má fé aqui. Talvez quando você pega o livro, você se assuste um pouquinho com o prefácio que, de alguma forma, parece até meio que pretencioso, porque ele vai dizer, esse livro vai mudar a sua vida. Bom, eu não vou dizer que o livro muda a nossa vida, mas eu vou te garantir que ele vai te fazer olhar para a vida de uma maneira diferente. Se não diferente, mas para pelo menos fazer você questionar a vida. Pelo tema, pelo viés psicológico, pelos exemplos, pela maneira interessante do autor escrever, pelo conhecimento da obra do próprio Sartre, através de todas essas obras do próprio autor que ele usa aqui dentro, eu indico essa leitura para todo mundo. Sério mesmo. Eu quero que todo mundo leia esse livro, porque o existencialismo é muito mal entendido, muito mal interpretado, principalmente a parte de dizer que o existencialismo, ele prega o individualismo, esse ateísmo do Sartre aqui é muito mal visto, e a maneira com que o autor coloca é muito interessante. Agora, se você é um especialista na filosofia do Sartre, se você já leu todas as suas obras, talvez esse livro realmente não seja para você, porque você pode se caracterizar como aquele asqueroso que o autor trabalha aqui no livro. Bom, você pode comprar esse livro pela própria editora no site deles, ou você, se estiver bem interessado em comprá-lo, pode clicar aqui embaixo, nesse linkzinho da Amazon que eu deixo aqui para vocês, e se você comprar através desse link, não tem nenhum preço adicional, mas você ajuda muito o canal, porque a gente ganha uma comissão. Por hoje é só, muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.